Música Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Para incentivar boas práticas de produção na agricultura, o Governo Federal criou o selo Agro Mais Integridade, que vai premiar empresas do setor que produzirem com responsabilidade social e sustentabilidade. Também foi firmado hoje, durante cerimônia no Palácio do Planalto, o Pacto pela Integridade, um compromisso do setor do agronegócio contra a corrupção. Para esse produtor, focar mais na qualidade é o maior ganho do selo Agro Mais Integridade, lançado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. Para ele, tanto os consumidores quanto os agricultores saem ganhando. Você vai ter um produto de melhor qualidade e, obviamente, com consequência, com um preço melhor. E com uma demanda também mais aquecida, porque pode ter mais procura. Já para esse agricultor, o reconhecimento do trabalho bem feito é essencial para se produzir com qualidade. E o selo é uma maneira de estimular as boas práticas. O produtor brasileiro é uma referência pela sua capacidade, pela sua forma de produzir com responsabilidade social, com responsabilidade com o meio ambiente, com responsabilidade com o ser humano. Então, o Brasil está na hora de ser reconhecido. E foi justamente buscando incentivar as boas práticas de produção que o governo criou o selo Agro Mais Integridade, que vai premiar empresas do setor que produzirem com sustentabilidade e responsabilidade social. A eficiência tem sido para nós uma preocupação central. Esse, aliás, é o sentido da nossa política de governança pública, que lançamos há poucas semanas. E nós estamos realmente medidas todas voltadas para o agronegócio. O agronegócio tem sido um dos sustentáculos da economia do país. Também foi lançado o Pacto pela Integridade, uma ação para incentivar as empresas a agirem dentro das regras e políticas do governo, sempre atuando para combater a corrupção. Um instrumento novo de gestão e eu espero que isso abra cada vez mais o mercado para o Brasil, que o Brasil seja cada vez mais reconhecido pela sua agricultura, pela sua pecuária e que os mercados sejam cada vez maiores para nós. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu hoje, em São Paulo, a aprovação da reforma da Previdência. Ele calcula que o Brasil poderá economizar entre 500 e 600 bilhões de reais em 10 anos com a aprovação da proposta. Certamente, se a reforma da Previdência fosse, o que não acreditamos, fosse derrotada, certamente haveria aí um downgrade do Brasil, quer dizer, uma redução da nota de crédito do Brasil. Teria consequências importantes para o custo de financiamento ao Brasil e, em consequência, para empresas, famílias e etc., na medida que aumenta o risco do país. Esperamos que isso não aconteça. Se não houver uma votação agora, haver uma expectativa, no entanto, muito forte, de que, de fato, será votada e aprovada logo no início do ano, aí vamos ver exatamente qual será a reação das agências. Mas não há dúvida de que o que está claro é que a não aprovação tem um efeito, de fato, negativo. O presidente Michel Temer participou hoje da posse do novo presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins. Temer destacou o papel da agricultura no desenvolvimento do Brasil e voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. No comando da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, desde 2015, João Martins tomou posse oficialmente nesta cerimônia. Empresário com uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada à atividade da pecuária, o novo presidente vai administrar a CNA pelos próximos três anos. João Martins disse que a agricultura brasileira sempre contribuiu para o desenvolvimento do país. O novo agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde, a qualidade de vida das populações urbanas e liberando seu poder de compra para o consumo de bens produzido pela indústria e pelo setor de serviço. Nós não temos que ser modestos em relação à agricultura brasileira, porque Deus não foi, Deus deu uma escala imensa. A agricultura brasileira já é global. Nós temos que simplesmente derrubarmos as fronteiras mentais que foram criadas por nós mesmos, porque a tecnologia está derrubando as fronteiras, porque a comunicação está derrubando as fronteiras. Então, é preciso fazer com que esse setor, que se modernizou como nenhum outro, poucos setores do Brasil, talvez nenhum outro setor, tenha feito tanto dever de casa e tenha se modernizado tanto quanto a agricultura brasileira. A CNA é a instituição interlocutora do setor agropecuário. Reúne quase 2 mil sindicatos de produtores rurais e 27 federações. O presidente Michel Temer, que participou da solenidade de posse, também destacou o peso do agronegócio na economia do país. Nós temos que ter empenho extraordinário, porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior. As altas extensões territoriais, a tecnologia extraordinária com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blayro Maggi, para testar esses fatos, são reconhecidos no exterior e, muitas vezes, copiados no exterior. Então, nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância das reformas. Primeiro mencionou as que já foram feitas. como a dos gastos públicos e a modernização da lei trabalhista. Depois, afirmou que a reforma da Previdência precisa acontecer para o bem do país. Nós diminuímos o tempo de contribuição. E digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e, para alcançar a aposentadoria, só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuirmos o tempo de contribuição para 15 anos, isto está significado que vai beneficiar os mais pobres. Então, este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência. O presidente Michel Temer recebeu lideranças empresariais no Palácio do Planalto para discutir a reforma da Previdência. A delegação manifestou apoio ao presidente Temer e garantiu que vai ao Congresso para pedir aos deputados que a reforma seja aprovada ainda este ano. O repórter Pablo Mindim tem mais detalhes sobre este assunto. Boa noite, Pablo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. É isso mesmo. Acabou agora há pouco o encontro entre o presidente Michel Temer e a delegação de empresários. Ao todo, mais de 150 empresários dos mais diversos segmentos como a CNI, a Confederação Nacional da Indústria e a Anfave, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores manifestaram apoio à reforma da Previdência. Eles garantiram ao presidente Temer que vão buscar um diálogo com os parlamentares. A ideia é mostrar aos deputados que aprovar a reforma da Previdência vai ajudar na economia do Brasil. O presidente Michel Temer falou da importância da reforma da Previdência. A Previdência está praticamente levando à falência os estados brasileiros e alguns municípios brasileiros. E grandes dificuldades para a União Federal, porque o déficit vai crescendo. Cada vez que cresce, eu só ouço falar em 45 milhões a mais, 50 milhões a mais, a significar que daqui a dois, três anos, quem sabe, a reforma não seria suave como esta que eu vou descrever aos senhores e às senhoras. mas será muito mais radicalizada. Quem sabe radicalizada a um ponto desagradável, como aquilo que aconteceu em Portugal, na Grécia, em que retardando a revisão previdenciária, foi preciso fazer cortes de 20%, 30% na pensão dos aposentados, no vencimento do servidor público e fazendo com que o país passasse por situações de grande constrangimento econômico. Nas últimas semanas, o governo alterou alguns pontos do texto base da reforma da Previdência. A ideia é acabar com privilégios. A reforma propõe criar uma idade mínima para se apresentar no Brasil. O texto prevê 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Mas não é para agora. A mudança é gradativa e só entra em vigor completamente daqui a 20 anos. Para ser aprovada na Câmara dos Deputados até o dia 23 de dezembro, último dia de trabalho antes do recesso parlamentar, o governo precisa de 308 votos. Volto com você, Carol. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você, Pablo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos na próxima edição do Repórter NBR amanhã. Uma boa noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri